Você não avisou o meu coração E tava passando só de visita Eu lancei a ser passageiro Eu abri navios, cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Geral na casa toda Coração esqueci Fui no supermercado, comprava E já descobriu, acabou O material de limpeza, limpa o sujeiro Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Geral na casa toda Coração esqueci Supermercado, comprava E já descobriu, acabou Material de limpeza, limpa o sujeiro Não limpa amor Não limpa o sujeiro Não limpa o sujeiro Não limpa o sujeiro Não limpa o sujeiro Priscila Senna Você não avisou O meu coração E tava, tava, tava passando Passando, passando Só de visita Eu lancei a ser passageiro Eu avei navios Cairia a beber Pra mim Lavei a roupa de cama Mas infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Geral na casa toda Coração esqueci Fui no supermercado, comprava Al gostei Meu acabou Material de limpeza Al'm gostei Não limpa o sujeiro Não limpa o sujeiro Não limpa o sujeiro Não lhe falo, não lhe falo, Priscila Sênes é boqueiro. Tens a beleza da rosa.